Há quatro meses, Leila e João descobriram que a filha Maria Luísa de quatro anos estava com câncer e a vida da família virou de cabeça para baixo. É uma caminhada difícil, é uma caminhada dolorosa, é uma caminhada de muitas atividades. Você pode ver, nós estamos com a nossa filha agora há exatamente quatro meses, desde que nós descobrimos. Nesses quatro meses nós já fizemos quatro cirurgias nela, ela já foi para o bloco de cirurgia quatro vezes. Nós já passamos 17 dias dentro de uma UTI. Nós já fizemos nove sessões, ciclos grandes de quimioterapia. O que de exame você imaginar? Ressonância, tomografia, ultrassonografia, fora as consultas médicas. Então você vê o que é a necessidade de uma dedicação de pai e mãe no momento esse. Para cuidar da filha, João, que é funcionário público, pediu licença. Mas a mulher dele, que trabalha em empresa privada, não teve o mesmo benefício. Aqui em casa eu sou servidor público, então eu tive essas duas licenças. E vou agora, porque precisamos complementar o tratamento de Maria Luísa, vou tirar mais 30 dias. Mas a minha esposa, que eu acredito que é o principal para a criança, a presença da mãe, a minha esposa não tem esse direito. Então a minha esposa já voltou a trabalhar. Revoltado com a situação, João lançou a campanha Vem Cuidar de Mim. O grande objetivo da campanha Vem Cuidar de Mim é a aprovação de um projeto de lei que já está em tramitação no Congresso Nacional. A lei prevê que pais, mães ou cuidadores de crianças com câncer ou doença grave se afastem do trabalho enquanto durar o tratamento. O salário seria pago pelo INSS. A regulamentação diz respeito a todos os trabalhadores de empresas privadas. A gente está muito empolgado, a gente está com uma perspectiva muito boa de esperança para todas essas mães no Brasil inteiro. Pais e mães, eu gosto de falar muito de mãe porque eu acho que é a necessidade mais forte e maior da mãe. Mas pais e mães do Brasil inteiro possam exercer o seu direito de dar amor, de dar carinho, de cuidar dos seus filhos. Música 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 Música